Bom começo Teu sorriso aceso Pra esquentar o frio que vem da janela Vem mais pra cá Interessa Tua urgência tão sem pressa Como nuvem passeando nas estrelas Devagar O inverno veio tão perfeito Teu olhar de luva me cai bem Deixa a canção em luz Levando pra bem longe Vem encostar o teu sorriso Mais pra cá Bom começo Viram sonhos pelo avesso Vira o mapa e os travesseiros no caminho Pra me encontrar Interessam Teus desejos me interessam Vejo as cartas, pensamentos que teus olhos inventarem Vem O inverno veio tão perfeito Teu olhar de luva me cai bem Deixa a canção em luz Deixa a canção em luz Levando pra bem longe Vem encostar o teu sorriso Mais pra cá Vem acertar o teu sorriso Vem acertar o teu sorriso Veja a canção em luz O inverno veio tão perfeito Teu olhar de luva me cai bem Deixa a canção ir nos levando pra bem longe Vem encostar o teu sorriso mais pra cá Neste inverno tão perfeito pra nós dois Vem Vem Foi linda a letra, mano Vem Valeu Você vai se perder, pirar Aí não tem jeito, a gente vai saber E daí pra frente é só deixar rolar A cada segundo o tempo vai querer parar A gente se completa E se acerta em cada olhar E não tem hora certa Pra nossa noite terminar A gente se completa E vai deixando acontecer A cada descoberta A gente se completa Apaga essa luz pra eu te reconhecer E fica mais fácil de te enxergar Só tenho delírio pra te oferecer E eu sei que você também tem pra me dar Assim tá perfeito Assim tá perfeito Nada a fazer E dessa maneira Nada pra mudar Agora só deixa a madrugada ser estar A gente se completa E se acerta E se acerta em cada olhar E não tem hora certa Pra nossa noite terminar A gente se completa E vai deixando acontecer A cada descoberta A gente se completa A gente se completa A gente se completa E se acerta em cada olhar E o melhor acerta Pra nossa noite terminar A gente se completa E vai deixando acontecer A cada desperta A gente se completa A gente se completa E se acerta em cada olhar E o melhor acerta Pra nossa noite terminar A gente se completa E vai deixando acontecer A cada desperta A gente se completa A gente se completa